Meu nome é Verônica, sou monitora de atividades ocupacionais, trabalho com crianças na parte da manhã, de 7 a 10 anos, na parte da tarde com o grupo de produção. Este trabalho tem 26 anos, que começou aqui no distrito de Mendanha, que é município de Diamantina, e foi a minha mãe quem teve essa ideia de criar este trabalho para tirarem as meninas da ociosidade, com o objetivo de formar futuras artesãs. E é um trabalho muito gratificante. Eu sinto feliz no que faço e gostei muito de receber a visita dos membros do Centro CAP, pois foi através dessa visita, das orientações, que nos estimulou a organizar o nosso trabalho, que até então não tinha nenhuma organização. E agora estamos caminhando juntos para que o trabalho tenha um bom andamento. Meu nome é Elaine, eu também sou aqui de Mendanha, e nós trabalhamos com o ponto cruz. Um trabalho muito bonito e, através do Centro CAP, a gente pôde estar dando mais valor ao que a gente faz e desenvolvendo ideias em grupo. E foi uma oportunidade muito importante, porque através disso, além do conhecimento que aqui foi desenvolvido, adquirido, possamos estar oferecendo aos nossos clientes, às pessoas, um trabalho de qualidade. Em relação à certificação, eu acho que vai ser um reconhecimento por um produto de qualidade. As pessoas vão saber de onde está vindo, quem fez. Vai ser como termos uma outra identidade. Então, vamos ficar famosos.